O paciente, ele chega na unidade com alguma queixa, é direcionado para a triagem. É um enfermeiro que faz essa triagem através do protocolo de Manchester, né? Neste momento, o enfermeiro, ele pergunta ao paciente se ele tem interesse. É uma autorização que o enfermeiro faz em relação ao paciente. O paciente autorizando o atendimento, o paciente é triado, encaminhado para a recepção. Da recepção, ele é encaminhado para o consultório digital. Após quando ele passa com o médico, o médico da telemedicina, ele tem acesso ao prontuário do paciente, né? Ele escreve nesse prontuário, ele solicita exames caso seja necessário, raio-x, exames de laboratório ou medicação. Ele pode também dar um atestado de afastamento para esse paciente. Vai para a medicação, é medicado e liberado. Se tiver uma reavaliação, ele volta para o médico da telemedicina após a medicação. O motivo que eu vim aqui foi por conta de um resfriado que eu peguei no domingo e eu ia trabalhar, porém, por conta da dor de cabeça. O resfriado não teve como. Aí eu vim aqui. Eu achei que ia passar no consultório com um médico presencialmente, mas achei bastante novidade. O consultório digital, acho que é até mais prático. Foi bastante inovador, por causa que eu faço marketing digital, então a gente gosta de coisas que inovam assim. Já é a segunda vez que eu passei aqui, gostei dos médicos que eu passei, achei ótimo.